Pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência tem sido perversa em muitos momentos. Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E muitas vezes reduz-se essas pessoas à condição de fonte primária de pesquisa, informantes do conhecimento, mas não reconhece a autoridade da FARA, dos portadores desses saberes. Então, o epistemicídio são todas essas práticas que negam, ou que nos negam, ou que nos expropriam da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro, como sujeito cognoscente, produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. A prática concreta é essa. São saberes sepultados. O que nos coloca o desafio de, bom, muito bem, isso é o que nós temos sido muito eficientes para discriminar, excluir, causar esse tipo de dano a seres humanos. Se nós somos capazes de fazer isso para obter esse efeito, a gente deve ser capaz também, de ser capaz de consertar esse tipo de coisa. Mandela dizia, ninguém nasce odiando, nós aprendemos a odiar outros seres humanos. Mas se a gente aprende a odiar, a gente também pode ser capaz de inverter isso e sermos capazes de ensinar a acolher, aceitar e nos regurgizar com a diversidade humana.